Nesta sexta-feira foi o último dia da campanha do sarampo e o Ministério da Saúde, em algumas escolas do município de Rolim de Moura, fez um levantamento nos cartões de vacina das crianças para poder fazer uma atualização vacinal. Estamos aqui com o Paulo Messias, que é do setor de epidemiologia. Paulo, como é que está funcionando essa campanha, encerrando hoje? Desde os 9 meses de idade até os 19 anos. Essa é a primeira etapa, a primeira fase da campanha. E aí, como a gente, para chegar mais rápido no indicador melhor do número maior das pessoas durante a campanha a ser vacinado, a Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura desloca as equipes de vacinação para as escolas, onde está o público para ser vacinado. Aí, junto com a campanha da vacinação contra o sarampo, a gente já aproveitou a oportunidade para atualizar para o adolescente a vacina de HPV e meningite, reforço de teto, febre amarela. Então, está fazendo um geral em todos os cartões. Aí, hoje, encerra essa primeira fase, que é até 19 anos, a vacinação contra o sarampo. E depois teremos uma segunda fase dessa vacinação, que se inicia 3 de agosto. Mas, nesse período, que aí é a partir de 3 de agosto, vai iniciar uma etapa para as pessoas de 30 a 59 anos contra o sarampo. E aí, junto também, a gente já faz o mesmo trabalho, já atualiza com as demais vacinas. Só lembrando que as pessoas que têm até 19 anos, que não se vacinaram, mesmo hoje encerrando a campanha, mas essa é uma vacina que fica disponível nas unidades básicas, porque ela faz parte do calendário vacinal. Então, é só as pessoas pegarem o cartão de vacina, dirigirem, tem uma unidade básica de saúde onde tem a sala de vacina, que as equipes vão estar verificando esse cartão. Se tiver faltando alguma dose, seja a do sarampo ou seja qualquer outra, vai ser atualizado na unidade básica de saúde. Segundo Paulo, havia muitas crianças que deveriam ter sido vacinadas há muito tempo. E se pede uma atenção redobrada dos pais. A gente encontrou muitas crianças que estavam na data certa para fazer a dose, mas também a gente encontrou várias crianças que, infelizmente, estavam bem atrasadas. Tem crianças que teriam que ter atualizado a vacina em 2015 e estavam até agora, 2020, sem fazer a dose. Então, por isso que é muito importante esse trabalho da gente vir nas escolas, que a gente pega muito esses casos que, de repente, os pais não levam na unidade básica e aqui na escola a gente consegue contemplar todos. Outras crianças, 2018, hoje mesmo a gente já pegou várias aqui que eram para ter tomado, a segunda dose do HPV, por exemplo, em 2018 e ainda estava pendente com a dose. Mas aí hoje, aqui, nessa escola que a gente está, todos eles foram atualizados. Em virtude do coronavírus, a vacina da influenza será mais cedo para se evitar casos suspeitos da doença. A vacina da influenza não tem relação com a imunidade para proteger contra o coronavírus. Mas, uma vez que os sintomas, tanto da pessoa acometida pela influenza e como acometida pelo coronavírus, os sintomas são muito parecidos e nós estamos no período sazonal, ou seja, de maior transmissibilidade do vírus influenza ou da gripe. Então, se a gente, o Ministério da Saúde pretende adiantar a campanha, porque daí, se caso alguma pessoa depois aparecer com sintomas como tosse, febre, falta de ar, para esses sintomas que são idênticos, dos dois agravos, para que daí já descarta a possibilidade da pessoa estar com a influenza e já pensar mais no coronavírus, né? Porque já que os sintomas são muito idênticos, para ajudar, para facilitar, na hora do profissional de saúde, fazer o diagnóstico de um possível caso. O início da campanha contra a influenza está previsto para o próximo dia 23, agora de março, e esse ano vai contemplar todo aquele público que já era contemplado nos anos anteriores, que é professor privado da liberdade, profissional de saúde, idosa, acima de 60 anos, gestante, criança menor de 5, que agora vai até o menor de 6, né? Então, e foi ampliado também para a faixa etária de 55 anos. Acima de 55 anos, também esse ano vai ser vacinado, porque antes iniciava a partir dos 60. Então, esse ano, tem uma faixa etária um pouco maior, então a gente vai ter um público maior ainda também para ser vacinado em cada município.